Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago pra vocês esse bico lindo e fácil de fazer, em duas cores, mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal Nubia Cruz Barradinhos. Olha que lindo, Jesus te adoro! Lindo, né, gente? Então, é isso, bora pro nosso passo a passo de hoje, esse barradinho lindo e fácil de fazer, em duas cores? Bora! Pessoal, a agulha é 1.5, meu fio princesa na cor amarelo ouro, aqui eu tenho 26 espaços de caseado, então é número par, nós vamos fazer um bico com o número par, então 26, 28, aí vai de acordo com o número par, tá bom? Deixa eu desenrolar aqui o paninho, tá enrolado? Vou pra cá, o fio, então vamos, ó, marrei aqui no meu primeiro espaço, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Amarra aqui com ponto baixo, ficando assim, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Amarra aqui com ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Amarra aqui com ponto baixo, ficando assim, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, amarro com ponto baixo. E assim vai ficando, vamos fazer por toda essa carreira. Turma, olha só como ficou, então eu fiz toda essa carreira desse jeito aqui, agora eu viro o nosso trabalho. Pra fazer a outra carreira. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 4 pontos baixos. Uma laçada duas vezes, e aqui dentro dessa argola eu vou preencher um total de 16 pontos altos duplo. 16 pontos altos duplo. Vamos lá, então. Vamos lá, preenchendo 16 pontos altos duplo. Turma, então preenchi os 16 pontos altos duplo. Ficando assim, agora aqui eu prendo com um ponto baixo, laçada duas vezes na agulha. E começo de novo, preenchendo 16 pontos altos duplos aqui nessa próxima argola. Então, vamos fazer 16. Olha, turma, como tá ficando, tá ficando assim. Então, vou trabalhar até o final da carreira. Eu já volto mostrando como finalizei, viu? Turma, olha só. Colocamos aqui 16, né, em todos. Aí, agora a gente vai colocar os 4 pontos baixos, porque do jeito que a gente começa, a gente termina também a carreira. Eu já coloquei 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, eu viro o nosso trabalho, viro, e vou fazer a nossa próxima carreira. Estou aqui, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Dou a laçada duas vezes, eu vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto alto duplo, né, eu vou fazer 1 ponto leque. Então, faço 1 ponto alto duplo, outro ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntinhas. De novo, ponto alto duplo, ponto alto duplo. Formamos, então, 1 ponto leque. Fiz 1 ponto leque, agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto alto duplo, eu faço 1 ponto alto. Agora, eu faço, de novo, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Laçada duas vezes, 1, 2, 3, no quarto ponto alto duplo. Eu faço, 1 ponto alto duplo, 2 pontos altos duplo, 3 trancinhas. De novo, 2 pontos altos duplo. Ficando assim, por enquanto. Turma, então, ficando assim, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui, neste ponto baixo, e prendo com ponto baixo. Subo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laçada duas vezes, por 1, 2, 3, no quarto ponto alto duplo. E eu faço, novamente... Ponto alto duplo. 2 pontos altos duplo. 3 correntinhas. Ficando assim. Agora, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Faço ponto alto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, eu faço meu ponto leque. 1 ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4. 2 pontos altos duplo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui, prendo com ponto baixo. Olha como ficou bonito, gente. Né? Então, assim a gente vai fazer, esse é o desenho. Vamos fazer por toda essa carreira. Eu já volto mostrando como ficou. Turma, estou terminando essa carreira aí. 1, 2, 3, 4. Na... Pulando aqui. E é nessa primeira, nesse primeiro ponto baixo. Eu prendo com ponto baixo, arremato meu fio e vou cortar e queimar a pontinha, tá? O que acontece, gente? Se a gente quisesse terminar outra carreira pelo lado direito, a gente tinha que ter começado pelo avesso. Como eu não comecei, né? Aí, então, eu vou terminar agora o bico com outra cor. Vou colocar tom sobre tom. O tom sobre tom, turma, é esse amarelinho claro. Um amarelinho bebê. Então, aqui no meio das cinco correntinhas, eu amarro o meu amarelinho bebê, né? Ficar tom sobre tom. Amarro e faço um ponto baixo. Uma laçadinha inicial e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Ficou muito lá em cima, gente. É pra ter amarrado aqui. Deixa eu desfazer, tá? Era pra amarrar aqui embaixo. Nas correntinhas do meio. Uma, duas, na terceira correntinha. Essa daqui, ó. Pronto. Fiz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Faço ponto alto normal. Não precisa fazer ponto alto duplo, tá, turma? Então, eu faço um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Três correntinhas. Uma, duas, três. De novo, faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Aí, turma, ficando assim, um ponto leque, né? Eu venho aqui neste ponto alto, deito o meu ponto leque e prendo com ponto baixo. Doa laçada, vou para o próximo ponto leque. Daí, eu faço o mesmo processo. Eu trabalho ponto leque aqui. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Fiz quatro pontos altos. Três correntinhas. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Ficando assim. Aí, uma, duas, na terceira correntinha, eu prendo com ponto baixo. Uma, duas, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Pulo para o próximo motivo, para trabalhar do mesmo jeitinho que nós trabalhamos aqui, ó. Então, aí, aqui no próximo ponto leque, eu faço um ponto alto. Dois. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Faço três correntinhas, de novo, quatro pontos altos. Faço um, dois, três, quatro. Vem aqui, deito e prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro pontos altos. Faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Ficando desse jeito aqui, ó. Né? Vamos lá? Mesmo processo de novo, no próximo. E assim sucessivamente, gente. Até a gente terminar essa carreira desse jeito, conforme eu ensinei pra vocês. Quem tiver dúvida, eu sempre falo, volta um pouquinho o vídeo, dá pausa e vai fazendo até conseguir, né? Mas é bem facinho, ó. Quatro pontos altos, três correntinhas, mais quatro pontos altos. Quer dizer que a gente vai trabalhando pontos leques, né? E o desenho vai se formando assim, ó. Bonitinho, né? Tom sobre tom, ficou bonito. Vou fazer o meu aqui e eu já volto. Turma, olha só como ficou. Eu finalizei. Aqui eu finalizei com as três correntinhas e prendi no terceiro ponto correntinha aqui, com ponto baixo. Acho que foi do jeitinho que nós começamos. E o resultado final foi esse. Olha só que bonito que ficou, né? Em duas cores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu virar pra cá. Jesus, te adoro. Olha aí que lindo, né? Fiz nesse tom de amarelo, porque aqui tem alguns tons de amarelo, sol, né? Em amarelo. Aí eu fiz nos dois tons. O resultado final foi esse. Então, meus amores, quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda, tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.